Nesse nosso terceiro vídeo da série tutorial para iniciantes da Sony ZV-E10 nós vamos falar da tela de captura, que é essa tela que tem esses itens e parâmetros que aparecem quando você está fazendo um vídeo ou está tirando foto com a Sony ZV-E10 Então eu vou passar por cada um desses itens para que você tome conhecimento saiba para que serve, o que represento, para que você possa então evoluir aí no uso da sua câmera e saber tudo sobre ela e facilitar mais ainda a sua vida na hora de você fazer a sua produção de conteúdo ou as suas produções de uma maneira geral Vamos então passar passo a passo desta tela Perfeito então, vamos começar aqui o nosso giro pela tela LCD da nossa Sony ZV-E10 Mas antes de começar, você deve estar se perguntando Gil, a minha tela está diferente da tela que você está apresentando aí na sua ZV-E10 Aqui do lado direito da minha tela não tem esses ícones Isso está acontecendo porque provavelmente você está utilizando aqui o modo totalmente automático de captação, de gravação em vídeo, em câmera também, em foto também Então se você estiver no modo totalmente automático em vídeo ou em foto fatalmente não vão aparecer esses ícones nem alguns ícones que tem aqui embaixo E para resolver isso eu estou deixando na descrição um outro vídeo onde eu mostro como você faz para deixar a tela do LCD com todos os ícones semelhante ao que eu estou mostrando aqui neste tutorial Vale lembrar que a tela do LCD da sua Sony ZV-E10 ela não é touch para você abrir essas opções Ela é apenas touch para foco Você toca aqui, vai focar no elemento e vai fazer o rastreamento do elemento o segmento, né? Fora isso você não consegue utilizar o touch na tela para abrir as opções que existem aqui Para isso você vai precisar utilizar a tecla menu ou utilizar a tecla FN de função, menu de função Perfeito, uma vez tendo conseguido colocar todos os ícones na tela nós já podemos então começar a percorrer o nosso LCD Eu vou começar aqui falando da parte de cima depois eu falo da parte do lado esquerdo depois do lado direito e depois da parte de baixo, perfeito? Então iniciando aqui na parte de cima você já tem esse primeiro ícone aqui que quer dizer o modo que você está Eu estou no modo de vídeo e no modo de exposição manual vídeo e o M de exposição manual que nós acabamos de alterar Seguindo aqui para a direita você tem aqui essa indicação de 1 hora e 13 minutos que é quanto que eu posso gravar ainda no meu cartão de memória utilizando aqui um cartão de 64 GB nesta câmera eu consigo gravar 1 hora e 13 minutos utilizando que resolução? A resolução que está marcada aqui, ó A resolução que eu estou utilizando é 4K em 30 quadros por segundo com bitrate de 100 megabits Esse 100 aqui é o bitrate Logo abaixo aqui da informação do 4K você tem a informação da estabilização Vindo mais aqui para a direita nós temos a indicação de bateria Nós estamos com 61% de bateria Vindo aqui agora para a esquerda você já vê as indicações de foco praticamente desse lado aqui Essa indicação AF-C indica que eu estou no modo de foco de foco contínuo que é um foco que pega quando o seu objeto, o seu assunto está em movimento Obviamente está em contínuo porque eu estou no modo de vídeo Se você vir aqui para o modo de foto, eu passei aqui para o modo de foto você pode ter a indicação do tipo AF-S que é o modo de foco de disparo único ou disparo simples Então percebam, em vídeo você tem o foco, o modo de foco contínuo porque o assunto está em movimento o tempo todo e em foto você pode ter ele simples ou disparo único e também pode ter contínuo, você altera aqui pelo FN Nessa parte aqui você tem as opções Então é só para você ter noção do que é essa indicação É o modo de autofoco Partindo aqui para baixo você tem o que nós chamamos de área de focagem ou área de foco ou zona de foco E aqui você tem então algumas opções No caso aqui como estamos em vídeo, a área de foco está configurada para wide ou grande, como é a tradução em português Mas você pode ter ela por zona e também por ponto de foco Mas em vídeo você vai deixar na maioria das vezes como wide ou grande Então aqui é a área de foco Aqui seguindo para baixo você tem o ícone de prioridade de detecção de face ou olho no autofoco Então quando isso aqui está ligado, está em ON, AF-ON Indica que você vai ter o frame, o enquadramento no rosto e também no olho Você vai ter aquela moldura em volta do rosto da pessoa quando estiver fazendo foco Se você estiver com foco por detecção de olho acionado, vai ter também a detecção de olho Mas aqui na indicação do LCD é para você saber se está ligada esta função Que é a prioridade de detecção de face ou o foco de detecção por face ou por olho Logo abaixo você tem o que nós temos aqui, o soft skin, ou seja, o efeito de pele suave Ou seja, aqui vai dar aquele aspecto no seu rosto, tipo o que você tem nos smartphones Principalmente aquele aspecto Samsung, um pouco plastificado Eu recomendo você desligar esse efeito Porém, tem gente que gosta, né? Então só para você saber, este ícone é para o efeito de pele suave Partindo agora para o lado direito, você já tem esse primeiro ícone Que representa o modo de medição de luz A sua câmera Sony ZV10, como todas as câmeras que existem no mercado Tem um fotômetro que faz uma medição da luz E essa medição pode ser matricial, ou seja, pegando a luz geral no ambiente Pode ser ao centro, pegando a medição da luz no centro Ou até mesmo por um ponto Então aqui, normalmente, por padrão A Sony ZV10 vem no modo matricial Ou multi, como a gente fala Você só consegue alterar esta função lá no menu Ou então personalizando o menu FN aqui E colocando esta função no lugar de uma dessas funções que vem aqui Mas isso é assunto para um outro vídeo O importante é saber que este aqui é o modo de medição de luz Logo abaixo aqui você tem o balanço de branco Se você não sabe o que o balanço de branco faz O balanço de branco, na verdade, é uma função da câmera que mede a temperatura de cor da luz Então se você estiver num dia mais ensolarado, por exemplo Você vai ter uma luz mais quente, mais amarelada Se você estiver dentro de um ambiente com luz de tungstênio Você vai ter uma luz mais azul E aí a sua câmera vai ter que ler essa temperatura de cor Então o balanço de branco é uma dessas funções Seguindo aqui nós temos o DRO Que quer dizer otimização do alcance dinâmico Alcance dinâmico é mais ou menos as diferenças entre sombras e luzes altas Ou highlights Também é um termo técnico Só para vocês saberem, né? Que existe esta função aqui na Sony ZV-10 Que tenta fazer uma compensação do alcance dinâmico Através dessa função DRO Que no caso aqui por padrão vem em alto Partindo mais para baixo você tem aqui o que nós chamamos de modo criativo Ou Creative Style no inglês Se você tem uma Sony ZV-10 Se você tem uma Sony ZV-10 que está em inglês Você vai encontrar como Creative Style Isto aqui são presets Que você encontra também aqui no menu de funções Onde você tem o Standard Vivo, que é cores mais vivas Portrait, que é retrato Landscape, que é paisagem Sunset Percebam que vai mudando o tom geral da cena, né? Basicamente, esses perfis aí Esses perfis criativos Esse modo criativo Você aplica na sua cena Onde você vai poder alterar Contraste, saturação e também nitidez da sua cena E existe uma padronização já da própria câmera Para cada perfil Então Standard é um padrão Vívidos é um padrão Portrait é um padrão Então para vocês entenderem Essa indicação aqui Essa indicação indica em que modo criativo você está Percebam que eu mudei aqui do Standard Para o Portrait ou Retrato E já acusou aqui na tela Essa modificação Mais abaixo você vai ter aqui Este ícone que parece um pincelzinho Na verdade, também é um ícone de efeitos de imagem A câmera, a sua Sony ZV-10 Também tem os chamados Picture Effects Que você vai dar efeitos do tipo Efeito Retro Efeito Preto e Branco Efeito Embaçado na sua imagem Eu não uso muito isso Nem recomendo você utilizar Mas existem esses efeitos Caso você queira aplicar na sua imagem E se tiver algum efeito aplicado Vai aparecer aqui na tela do LCD Indicado que tipo de efeito está sendo aplicado Na cena toda Então é importante você conhecer também Agora vamos passar aqui para a parte de baixo Onde você tem as indicações Dos principais parâmetros de exposição Então você tem aqui o obturador Que você altera com esta rodinha aqui Com esse seletor Você altera o obturador Levando para a direita Você aumenta Para a esquerda Você diminui a velocidade do obturador Eu já expliquei isso no vídeo anterior E tem vídeo aqui no canal Que eu vou deixar na descrição Explicando o que é o obturador Seguindo aqui mais para a direita Você vai ter essa indicação De uma letra e um número Por exemplo F2.0 Isso aqui é a indicação Da abertura da lente Ou abertura do diafragma Que você controla Por este seletor aqui em cima Indo para a esquerda Você aumenta esse número E diminui a abertura Indo para a direita Você diminui esse número E aumenta a abertura Essa relação entre valores altos E abertura menor E valores baixos E abertura maior Eu estou deixando aqui na descrição Um vídeo explicando com detalhes Essa questão da abertura Mas o importante é saber Que essa é a indicação Da abertura do diafragma Ou abertura da lente Seguindo mais a frente Você vai ter esse ícone Que representa a compensação Da exposição Que você aciona Aqui neste seletor Apertando aqui para baixo E você tem aqui O que nós chamamos De a régua do fotômetro Ou a escala do fotômetro Se você jogar Para a direita Reparem que A sua imagem Acaba clareando mais Se você jogar para a esquerda Escurece mais É útil em algumas situações Principalmente quando você está Com o ISO No automático Que é o caso aqui Então o próximo ícone Nosso aqui É o ISO O ISO na verdade Regula a sensibilidade Que o sensor da sua câmera Vai ter à luz Uma vez regulados Os parâmetros de obturador E abertura Você vai ter que trabalhar O ISO Aumentando ou diminuindo Para que a sua imagem Fique perfeitamente equilibrada Perfeitamente exposta Em termos de iluminação Em termos de luz E para isso Você utiliza o ISO No caso aqui O ISO está em automático Mas se você apertar Esse botão aqui do lado Você pode modificar o ISO Colocando ele Num valor determinado Então vou colocar o ISO Aqui por exemplo Num valor como 320 por exemplo E aí eu assono aqui E aperto esse botão E meu ISO Fica em 320 E aí por fim Você vai ter Essas duas indicações Aqui ó AV e TV E os ícones E das rodinhas Isso mostra o que? Em que seletores Que estão O controle de abertura E de obturador Mas no caso aqui Você vai ter AV sendo controlado Por este botão Aqui de cima Então a abertura Você controla Por este botão Aqui de cima E o TV Que é o obturador Que é o shutter Você controla Por este botão Perfeito Agora que você já sabe Tudo sobre a tela De captura Ou a tela inicial Do LCD Da Sony ZV-E10 No nosso próximo vídeo Nós vamos falar Desta tela Que é bastante importante Para você Que é a tela De funções Que você assona Pelo botão FN Ela é bem importante Porque ela vai facilitar Muito Muito a sua vida Então dá uma olhada No link aqui Que eu estou deixando Nas telas finais E também na descrição Que você já vai ter O vídeo a respeito Desta tela Tela de função Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado